A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A questão do amor, a questão do jovem Como a nossa vida, o céu é de uma paz A luz do fogo e a luz do que a luz é natural Nascendo a tudo, a vida é tudo E o céu do céu, o céu é de uma vida A lágrima de Deus, o pão de moro E o céu, o pão e o pão do cão Aplausos 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 Aja amia, a marcha passa Vão a cor que eu te escoar Aplausos Sem os vovas, sem os cofonos E os rapazes até nos filmarmos os olhos Aplausos 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 Andam-nos amigos, eu nas velhas, e os meus amigos, sem oito ou nas velhas E são tão fáceis para cada mulher, isto não canta por um tempo a baixar Andam-nos aí, andam-nos à folia, e hoje eu faço a minha folia Andam-nos aí, andam-nos aí, andam-nos aí, andam-nos aí, andam-nos aí, e hoje eu faço a minha folia Minha cidade, é uma velha, única velha, um danço no pensado Minha cidade, cheia a uma filha, é um poema, pois a terra está do seu lado Minha cidade, cheia a uma filha, é um poema, pois a terra está do seu lado Minha cidade, cheia a uma filha, e hoje eu faço a minha folia Minha cidade, cheia a uma filha, e hoje eu faço a minha folia O dia, o sangue lindo, está a maltrata, que só o rio é o dos anos d'alba. E sei com a rica da violência, o risco não causa por um ano a baixar. A vida daí, em malvoria, que hoje a festa está em malvoria. Minha senhora, é uma bela, Muita terra, um braço dançado. Minha senhora, já é uma senhora, É um poema que você é do lado do mundo. A gálida da senhora e do mundo inteiro. A marcha do mundo discutivo independente. E depois de termos assistido à primeira baixa...